A aspiranha só tá chamando o nome dele em Vila Velha 1, 2, J, Tio Parecendo com a boquinha moça Vai me fazer ser favo Hoje a noite eu vou te deixar louco Ponto ralos na língua Parecendo com a boquinha moça Vai me fazer ser favo Eu sei se é DJ Oi, toma, bitch Ponto ralos na língua Parecendo com a boquinha moça Vai me fazer ser favo Hoje a noite eu vou te deixar louco Ponto ralos na língua Parecendo com a boquinha moça Vai me fazer ser favo Hoje a noite eu vou te deixar louco Ponto ralos na língua Parecendo com a boquinha moça Vai me fazer ser favo Hoje a noite eu vou te deixar louco Ponto ralos na língua Parecendo com a boquinha moça Vai me fazer ser favo Hoje a noite eu vou te deixar louco Cara, ela tá tão mal sua Eu vou coo de perna, barba De tanta acertada que eu te amo Eu vou coo de perna, barba Tanta na cidade que tomou essa filha Tô de cara pra espada Tanta na cidade que tomou essa filha A novinha cê tá fã Todo mundo sabe de si Olha a jantada que é uma beca Todo mundo sabe de si A novinha cê tá fã Todo mundo sabe de si Olha a jantada que é uma beca Todo mundo sabe de si A aspirã só tá chamando o nome dele Vila velha Tanta na cidade faz um movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Vai, dois jota, manda pra elas Ficou doce que chamando de quadro Pelo chupi-chupi da badu e noiado Já dá de latir o teu bom e baixando Cara de safada vai movimentando Ficou doce que chamando de quadro Pelo chupi-chupi da badu e noiado Já dá de latir o teu bom e baixando Cara de safada vai movimentando Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o que você sacando de quadro Tem um chup-chup, barrado e noiado Jardar de ladrinho que eu vou embaixando Cara de safada vai movimentando Tem um chup-chup, barrado e noiado Jardar de ladrinho que eu vou embaixando Cara de safada vai movimentando Aê, dois Jota, queridinho telas, né?